O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência no estado em virtude do fogo que atinge o Pantanal. A polícia investiga se alguns desses incêndios estão ocorrendo de forma criminosa. Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão de barco, já que os helicópteros não conseguiram levantar o voo por falta de visibilidade. Um fazendeiro foi preso e na casa dele foram apreendidas armas e munições. Segundo as investigações, a suspeita é que fazendeiros estejam atiando fogo na vegetação para criar áreas de pasto para o gado. Enquanto no Pantanal brigadistas tentam controlar o fogo numa área de proteção ambiental no município de Ladário, bombeiros trabalham no Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari, a área de transição entre Cerrado e Pantanal. Em uma semana, quase metade da vegetação do parque foi destruída. Hoje, a Força-Tarefa contou com o apoio de mais aeronaves e cerca de 70 homens do Exército. Este ano, as queimadas aqui em Mato Grosso do Sul já superam em 15% os números do ano passado inteiro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O governo estadual decretou situação de emergência na tentativa de conseguir recursos do governo federal para ajudar a combater os incêndios. Contratação de brigadistas, aeronaves, custear equipes de outros estados que virão também para nos apoiar conjuntamente aqui. Então, é uma ação conjunta. Já em Mato Grosso, não chove há 115 dias. No município de Pochorel, 21 animais morreram intoxicados com a fumaça das queimadas.